Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado em formato de borboleta. Pra ele, eu utilizo a linha Anitex 295, com agulha correspondente de número 1,75, e vou trabalhar com um paninho de amostra. Aproveito e te convido a se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita. Deixa teu like pra me apoiar, comenta aí de onde tu tá assistindo, se tu já fez algum modelinho assim. E agora, bora pra aula. Pessoal, o nosso pano, então, a lateral, que eu vou fazer o barrado, vai ser esse aqui, né, a lateral de sempre. Mas como o número de carreiras é par, e eu vou ter que iniciar no avesso pra carreira de par sempre ficar no lado certo, eu vou ter que começar o caseado aqui no canto, no meu canto esquerdo, tá? Que daí eu faço em torno de tudo. E a nossa primeira carreira, ela fica no lado avesso, e as de número par sempre ficam no lado certo daí. Outra coisa, o modelo de hoje, ele é múltiplo de 17. E todos os motivos de 17 caseados, a gente vai fazer individual, tá? Então, quando terminar o primeiro que for fazer, tu vai ter que cortar a tua linha, deixar, contar 17 caseados, e começar a trabalhar do avesso também, tá? Conta 17, e no último, lá no 17, no lado errado do paninho, tu começa a fazer os pontos pra sempre terminar a última carreira no lado certo, tá? Então, eu vou vir aqui com o caseado normal, que eu sempre faço aqui. Até aqui na descrição do vídeo tem uma aula explicando melhor ele, né? Eu laço a linha aqui, ó, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, e aqui no canto eu faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário, e faço um ponto baixo alongado. Só lembrando, então, na lateral que vocês forem fazer o barrado, esse modelo, ele é múltiplo de 17. Então, precisa de ter 17 caseados. Tem panos que vão dar três borboletas, né? Então, vai ser 17, 17, 17, e tem panos que vão dar duas. Então, esse é um modelo que tu vai ter que fazer, geralmente, ou num pano muito pequeno, ou num pano muito grande, porque duas borboletas e meia não dá, né? Então, só tomem esse cuidado. Ah, também tem o caso que vocês podem cortar a lateral dos panos de prato. Vou mostrar uma toalha aqui no final do vídeo, depois. E fazer as borboletas nos cantos, tá? Então, eu vou continuar o caseado aqui, concluindo, volto pra mostrar a nossa primeira carreira. Fiz o caseado, então, gente. Cheguei aqui, né, e caminhei com ponto baixíssimo até o canto. Agora, eu vou virar o meu trabalho aqui. E eu vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar a linha na agulha. Vou vir aqui dentro do caseado, e vou fazer dois pontos altos. Um ponto alto pra cada correntinha dele. Aí, vou vir sobre o ponto baixo alongado aqui dele, e vou fazer mais um ponto alto. Venho dentro desse próximo caseado e faço dois pontos altos. Um. Dois. Aí, venho sobre o ponto baixo alongado e faço mais um. Então, eu vou completar dois caseados inteiros com ponto alto, totalizando sete. E agora, eu vou trabalhar com intervalos. Então, vou fazer um intervalo pra cada caseado, até ter o total de quatro intervalos. Então, eu faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de novo, laço a linha na agulha, pulo as duas correntinhas do caseado, sobre o ponto baixo alongado faço o ponto alto. De novo, duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui, ó, sobre o ponto baixo alongado e faço o ponto alto. Até totalizar quatro, tá? Já fizemos três. Duas correntinhas de novo, laço a linha na agulha, sobre o ponto baixo alongado faço o ponto alto. Aí, agora, eu faço quatro correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro. Fiz as quatro correntinhas, venho aqui sobre esse primeiro ponto baixo alongado e faço um ponto baixo. Aí, eu vou preencher três caseados com ponto baixo, sendo um pra cada correntinha de base. Então, vou fazer dois pontos baixos aqui dentro do caseado. Tenho três. Um sobre o ponto baixo alongado. Quatro. Dois dentro do próximo caseado. Cinco. Seis. Um sobre o ponto baixo alongado. Sete. Dois sobre o próximo caseado aqui. Oito. Nove. E dez aqui no ponto baixo alongado, né? Então, a gente preencheu aqui, ó, três caseados com pontos baixos. Aí, subo com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a linha na agulha. Venho aqui, ó. Sobre o ponto baixo alongado, sobre o próximo. Faço um ponto alto. Aí, eu vou trabalhar com os intervalos, tá? Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui sobre o próximo ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Aí, faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui sobre o próximo ponto baixo alongado. Faço um ponto alto. Esse outro lado, ele vai ser o espelho do lado anterior, né? A gente vai fazer a mesma quantidade de pontos que tem aqui, aqui, daí. Ó, venho aqui. Faço o ponto alto. Duas correntinhas e mais um ponto alto sobre o ponto baixo alongado. Totalizando, então, quatro intervalos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Laço a linha na agulha. Agora, preenche os próximos dois caseados com pontos altos. Um pra cada ponto de base. Então, fica dois pontos altos dentro do caseado aqui. Um sobre o ponto baixo alongado. Dois dentro do caseado aqui. E um sobre o ponto baixo que tem aqui no cantinho, tá? Então, é essa a nossa primeira carreira. E assim, a gente vai fazer uma borboleta inteira sempre. E quando concluir, a gente vai iniciar a próxima, tá? Concluindo, então, a gente vai virar o nosso trabalho. E aqui, agora, esse canto, a gente vai repetir, tá? A gente vai subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Laço a linha na agulha, venho no próximo ponto alto. E repete todos os pontos altos, né? Até totalizar sete. Aqui, ó. Um pra cada daí. Assim. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Agora, repito os quatro intervalos, tá? Essa carreira, ela só vai mudar a quantidade de pontos baixos aqui. Então, eu repito os quatro intervalos. Venho aqui, ó. Sobre o ponto alto, faço o ponto alto. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho sobre o próximo ponto alto aqui. E faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui, ó. Sobre o ponto alto. Faço o ponto alto. Soltar um pouco a linha aqui. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui, ó. Sobre o ponto alto. E faço ponto alto. Ficou assim. Agora, eu faço as quatro correntinhas de novo. Repito quatro correntinhas. Três, quatro. Venho aqui, ó. Sobre esse segundo ponto baixo. E faço um ponto baixo. Aí, eu vou caminhar aqui, né? Com ponto baixo até totalizar oito pontos baixos, tá? Fiz dois. Faço um pra cada ponto baixo da carreira base. Três, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aí, venho aqui e faço as quatro correntinhas pra começar a trabalhar os intervalos de novo, né? Faço aqui uma, duas, três, quatro. Laço a linha na agulha. Venho aqui sobre o ponto alto e faço um ponto alto. Aí, faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Pulo pro próximo ponto alto aqui. Vou repetir os quatro intervalos, como eu fiz no primeiro lado ali da borboleta. Duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Pulo aqui pro próximo. Faço um ponto alto. Aqui. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui no próximo. Faço ponto alto. Deixa eu soltar um pouco a linha. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui. E faço um ponto alto. Aí, repito os pontos altos aqui do canto, tá? Faço dois. Três. Quatro. Vou soltar um pouquinho a linha aqui. Cinco. Seis. E sete. Tá pronta mais essa carreira, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar o meu trabalho. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse último ponto alto do bloquinho de pontos altos, tá? Então, eu venho aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo sobre o ponto alto. Mais um. No próximo. Faço um ponto baixíssimo pra cada ponto alto, tá? Até chegar ali no canto. Se tu preferir, tu pode cortar a linha e começar a trabalhar direto aqui, nesse último ponto alto, tá? Eu não gosto de fazer tanto arremate. Então, eu caminho com ponto baixíssimo. Aí, cheguei aqui. Vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou laçar a linha na agulha. Vou vir dentro aqui do intervalo. E vou fazer dois pontos altos. Um pra cada correntinha. Aqui, dois. Aí, faço um sobre o ponto baixo alongado. Sobre o ponto baixo. Sobre o ponto alto aqui do nosso intervalo. Laço a linha na agulha. Vem aqui e faço mais dois pontos altos dentro do próximo intervalo. E sobre o ponto alto que faz parte desse intervalo, tá? Fiz isso aqui. Agora, eu faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Vem aqui sobre o ponto alto desse primeiro intervalo. E faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Vem aqui, ó. E faço um ponto alto sobre o ponto alto. Fiz dois intervalos agora. Então, agora, eu vou fazer cinco correntinhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo aqui esse primeiro ponto baixo. Sobre esse segundo, eu começo a contar os pontos baixos daí. Vou fazer seis, tá? Que diminui dois sempre. Aí, então, um. Dois. Pulo pro próximo. Três. Pulo pro próximo. Próximo, quatro. Pulo pro próximo. Cinco. Próximo, seis. Ó, tá ficando assim, então, né? Uma sugestão pra que tenha mais intervalos aqui é tu fazer, então, com vinte e um caseados, tá? Fazer um motivo que seja múltiplo de vinte e um. Dá pra aumentar, às vezes, pra fazer caber, tipo, duas borboletas inteiras no pano, né? Agora, eu faço cinco correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a linha na agulha, venho aqui, ó, sobre o ponto alto. Faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho sobre esse ponto alto aqui. Faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui sobre o ponto alto e faço um ponto alto. Tá? Aí, agora, eu começo a trabalhar com um bloquinho de sete pontos altos, né? Faço dois dentro aqui do intervalo. Um. Dois. Aí, faço um sobre o ponto alto. E faço dois dentro do próximo intervalo. Um, dois. E um sobre o ponto alto. Aqui. Ficou assim, então, a nossa carreira. Então, gente, agora eu vou virar aqui o meu trabalho, né? Vou pra quarta carreira. Ela vai ser repetição aqui, né? Que a gente vai trabalhar sempre de duas em duas carreiras. Então, eu vou repetir aqui essa parte das laterais da borboleta, né? Então, eu subo aqui com três correntinhas. Aí, laço a linha na agulha. Venho aqui pro próximo ponto alto. Faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz dois. Venho pro próximo. Faço três. Laço a linha na agulha. Próximo, quatro. Laço a linha na agulha. Próximo, cinco. Assim, eu sigo, né? Até o finalzinho aqui. Até totalizar os sete pontos altos. Aí, eu repito os dois intervalos ali, né? Que a gente fez na carreira anterior. Então, eu faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço um ponto alto. De novo, faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha e faço o ponto alto sobre o ponto alto. Aqui, eu vou fazer cinco correntinhas de novo. Se tu achar que fica muito apertado com cinco correntinhas, tu pode aumentar mais, tá? Isso aí vai depender um pouco do teu ponto. Então, daí, tu pode fazer seis ou sete. Tu vai vendo o quanto vai precisar de fazer de correntinhas pra que ele fique assim, tá? Fique soltinho. Não fique apertado e puxando assim o ponto pra frente. Então, eu vou fazer aqui cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo aqui, ó, no segundo ponto baixo. E faço um. Escapo a minha linha aqui. Dois, pulo pro próximo. Faço três. E quatro. Tá? Agora, eu solto um pouco a minha linha aqui, que tá pra facilitar. Faço cinco correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, laço a linha na agulha, né? Venho aqui e vou repetir, então, esses dois intervalos e os pontos altos ali, tá? Bom, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço um ponto alto sobre o ponto alto. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui, faço ponto alto sobre o ponto alto. Então, repito agora os sete pontos altos ali, tá? Um pra cada. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Tá? Agora, eu viro o meu trabalho. E vou caminhar com ponto baixíssimo de novo, né? Até o final dos pontos altos aqui. Então, vou fazer um ponto baixíssimo pra cada ponto alto. Até chegar no último ponto alto do bloquinho aqui. E notem que agora só tem dois intervalos, né? Então, a gente vai fazer sete pontos altos usando os dois intervalos. E o único intervalo que vai ficar, então, entre a borboleta vai ser... Entre o meu e a borboleta vai ser essa parte aqui de correntinhas, né? Então, aqui eu vou subir com três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Laço a linha na agulha, venho aqui dentro do intervalo e faço dois pontos altos. Um, dois, laço a linha na agulha, venho aqui sobre o ponto alto e faço um ponto alto. Agora, venho no próximo intervalo, faço dois pontos altos dentro das correntinhas aqui. Dois. Aí, laço a linha na agulha, venho aqui sobre o ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu vou aumentar as correntinhas de novo, tá? Vou fazer seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, venho aqui sobre o segundo ponto baixo e faço um ponto baixo. E o penúltimo faço mais um ponto baixo. Deu dois pontos baixos aqui. Agora, repito o que eu já fiz aqui, né? Faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço a linha na agulha sobre o ponto alto aqui. Começo um bloquinho de sete pontos altos daí. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Tá? Agora, viro o meu trabalho. Venho aqui, subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, né? Venho pro próximo ponto alto, repito os pontos altos aqui. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui. Aí, faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui, daí, entre meios pontos baixos e faço só um ponto baixo. Aqui, ó. Na coroa dos pontos baixos aqui. Só um. Faço seis correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço a linha na agulha, venho aqui sobre o primeiro ponto alto e... E repito os pontos altos novamente. Um. Dois. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E daí, é só, né, cortar a linha e arrematar e tá pronta a nossa borboleta. Vou focar aqui pra vocês. Ela vai ficar assim daí, né? Eu acho particularmente muito bonitinho esse modelinho. Lembrando que concluiu essa borboleta. Tu arremata a linha, tá? Tu corta. Tu tá com os teus caseados feitos no paninho. Aí, tu vai contar 17. E no de número 17, tu vai virar o teu paninho no lado avesso. Então, tu tá aqui. Isso aqui ainda é teu paninho, tá? Tu tá aqui no 17. Aqui assim. Aí, tu vai caminhar com a primeira carreira até chegar aqui. Ele vai ficar encostadinho os pontos altos aqui. Mas, vai ter a abertura entre eles, tá? Eles não vão ficar grudadinhos. Aí, tu começa aqui a trabalhar. E segue fazendo exatamente como eu fiz nesse modelinho aqui, tá? Eu vou mostrar o paninho pra vocês que eu fiz nas laterais. Gente, ó. No caso aqui, esse é um outro modelo, né? Mas, é só pra mostrar pra vocês que dá pra cortar o pano de prato assim, ó. Nas laterais. E fazer aqui. E fazer um pontinho básico no meio. E daí, trabalhar com outra borboleta, tá? Então, é uma sugestão. E ainda dá pra incrementar, né? Com um ponto baixo branquinho, assim. Que fica bem legal em volta da borboleta também. Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau.